Boa noite, queridos trabalhadores e amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos, unidos pela fé, pela esperança, pelo amor e conectados a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, a quem pedimos licença para iniciar a reflexão desta noite. O nosso tema hoje é a saúde mental dos trabalhadores da última hora na pandemia, que abordaremos através de três tópicos. Primeiro, espíritas, os trabalhadores da última hora. Segundo, a pandemia como um sinal de que os tempos de um mundo de regeneração são chegados. E terceiro, saúde mental na visão espírita. Tudo o que estamos vivendo desde o início de 2020 impactou muito a nossa saúde emocional, mais de uns do que de outros, pela sensação de medo, pela ansiedade, o luto, a incerteza do amanhã. Tudo isso, em grande parte dos casos, ainda agravado por necessidades emocionais que já tínhamos e não sabíamos, ou que fingíamos desconhecer e que eram deixadas de lado. É claro que precisamos providenciar uma higiene mental, primeiramente reconhecendo e identificando essas dificuldades e depois enfrentando-as, às vezes necessitando até, para isso, de auxílio profissional. Muitos, principalmente aqueles que tiveram grandes perdas, como de entes queridos, ou de sua empresa, ou de seu emprego, podem mesmo atingir uma crise tão intensa que passam a duvidar da existência de Deus, ou da sua justiça, e sua fé, subitamente, parece que perde todo o valor. A prece passa a ser extremamente difícil e não é mais gratificante como era antes. E o indivíduo sente como se, de repente, Deus o tivesse abandonado, ou como se sua vida tivesse entrado em colapso. Mas a nossa abordagem hoje aqui, sobre a saúde mental e a pandemia, tem um diferencial, é a visão espírita. Aquela relativa aos trabalhadores da última hora, isto é, os espíritas, conforme nos diz o Evangelho. E para isso, vamos nos reportar a Joana de Ângeles, em psicografias de Divaldo Pereira Franco, André Luiz, psicografias de Chico Xavier, e, é claro, em especial, as obras básicas da doutrina, codificadas por Allan Kardec. Iniciemos com a sábia mentora. No capítulo 6 do livro Desperte e Seja Feliz, intitulado Reclamações Indevidas, A benfeitora nos lembra que a reencarnação é dádiva de Deus para o nosso processo de evolução e progresso. E que quando estávamos no plano espiritual, onde reconhecíamos as nossas deficiências, na ânsia de ascender, nos dispomos até a fazer sacrifícios. Diz ainda que, por mais que possamos nos surpreender agora, aqui, como encarnados, nós suplicamos aflição vez que outra, enfermidade periodicamente, testemunhos morais frequentes. No entanto, já como reencarnados e agora apegados à matéria, e também já sem a lembrança dos compromissos assumidos, as nossas elevadas aspirações diminuem. E surgem, em suas palavras, as reclamações injustificáveis. Diz-nos mais, reclamação é perda de tempo. Abre-te ao bem e tem paciência. Assim, desse modo, conforme pedimos, fomos preparados, com o auxílio de espíritos nobres, que se ofereceram para nos ajudar, na condição de pais, ou irmãos, ou amigos, ou companheiros de luta dedicados. É claro que nós podemos alegar que não lembramos de nada disso. Mas nós sabemos, como nos explica o capítulo 5 do Evangelho, que no enfrentamento das aflições, somos bem-aventurados apenas se nos mantivermos firmes, com fé, perseverança e resignação. E aqui estamos hoje, em 2021, segundo ano da pandemia, conforme combinamos, e não por acaso. como alguns pensam. E diz Joana Categórica, não reclames, agradece a Deus a oportunidade, nunca te queixes, nem relaciones ingratidões, segue adiante. Lembrando-nos que Jesus nunca reclamou do sofrimento pelo qual passou injustamente, ainda acrescenta, não reclames, não reclames, pois, nunca mais. Essa é para botar na geladeira, né? Um espírito protetor, Constantino, transmitiu uma mensagem, especialmente aos espíritas, que encontramos nas instruções dos espíritos do capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Bons espíritas, meus bem amados, todos vocês são os trabalhadores da última hora. Todos vocês vieram quando foram chamados, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação, que agora estão vivendo. Porém, há quantos séculos o Senhor os está chamando para trabalhar em sua vinha sem que aceitem o convite? É chegado o momento de receber o salário. empreguem bem esta hora que resta e nunca esqueçam que a existência, por mais longa que possa parecer, não passa de um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vocês a eternidade. De tudo isso, então, podemos depreender que, se nós somos os trabalhadores da última hora, em vidas passadas, já ouvimos as orientações dos profetas e do Divino Mestre. E o que fizemos se ainda aqui estamos? Com certeza, às vezes avançamos e às vezes seguimos nossos instintos animais. Entregamos cristãos aos leões nos circos romanos, invadimos Roma como povos bárbaros, o Oriente nas cruzadas, queimamos cristãos na Inquisição, escravizamos no período colonial. Então, nesse primeiro tópico, o que nós abordamos até aqui? A situação de todos os encarnados, considerando que todos, espíritas ou não, tivemos um planejamento reencarnatório. E abordamos, em particular, a situação dos espíritas na condição de trabalhadores da última hora. A seguir, então, vamos nos reportar à obra A Gênese, item As Predições, do capítulo 18, que nos traz o tema São Chegados os Tempos. No sub-item Sinais dos Tempos, encontramos a seguinte passagem. Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus são chegados. tempos em que grandes acontecimentos irão se realizar para que se dê a regeneração da humanidade. Explicam-nos os espíritos que o nosso globo progride fisicamente pela transformação de seus elementos materiais e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o habitam. Esse progresso, então, pode ser lento, gradual e insensível ou pode ser rápido, com mudanças bruscas e evidentes. E pode ainda ser limitado a uma raça ou a uma nação ou envolver todo o planeta que é o que ocorre no momento atual. Também a lei de destruição que se encontra em O Livro dos Espíritos esclarece-nos quanto ao progresso consequente ao que chamamos flagelos destruidores, como essa pandemia. as grandes elevações de temperatura que temos visto no globo, enchentes, destruições de matas ou mesmo de cidades por incêndios, vulcões em erupção, como estamos percebendo no noticiário diariamente. Kardec perguntou, Deus não poderia empregar outros meios para melhorar a humanidade em vez dos flagelos destruidores? e a resposta dos Espíritos foi, sim, que Deus faz isso todos os dias, mas que o próprio homem é quem não aproveita essas oportunidades da vida diária para progredir. Por isso, muitas vezes, esses transtornos são necessários, eles nos explicam, para que se realize em alguns anos aquilo que, de outro modo, levaria séculos. E nos esclarecem ainda mais, os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a inteligência, a paciência, a resignação, a vontade de Deus e também a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo. Não é o que estamos vendo nesta pandemia em que diversas vacinas foram criadas em menos de um ano, o que nunca se viu na história da humanidade? Assim como também nós vimos aumentar a solidariedade para com aqueles em dificuldade e a prática da paciência e da resignação através do isolamento social. Como sempre, uns aproveitam mais as oportunidades de crescimento moral e outros menos. olhando a nossa volta, facilmente reconhecemos que se o progresso intelectual da humanidade até o presente foi bastante grande, por outro lado, foi insuficiente para levar a nossa regeneração e a regeneração do planeta como um todo. por que isso ocorre? Por que, enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem vai usar a sua inteligência para satisfazer aos seus interesses pessoais, nos dizem os amigos espirituais. Então, qual o grande progresso que a humanidade ainda tem que atingir? O de fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade. E aqui estamos, num momento que marcará uma das fases principais da humanidade no dizer dos espíritos. Um movimento universal que acontece no sentido do progresso moral. em que a geração nova terá ideias e sentimentos totalmente diferentes da geração atual que se retira a passo de gigante. E a base da nova ordem social será a fraternidade. O que, dizem eles, não poderíamos conseguir nem com nossas crenças, nem com nossas instituições antiquadas, boas para certa época, mas que seriam hoje um entrave. E nos alertam de que, numa mudança tão radical como a que está em curso, é inevitável a luta de ideias, de onde surgirão os graves acontecimentos preditos que não são, simplesmente, catástrofes materiais. vejam que, embora essa mensagem tenha sido transmitida há mais de 160 anos, continua válida, porque nós ainda vemos racismo, misoginia, xenofobia, bullying, e tantas outras coisas. Acrescentam que uma fraternidade para ser sólida necessita se apoiar numa fé inabalável, que é a que o Espiritismo proporciona, através da crença na imortalidade da alma e no progresso espiritual. E aqui, uma informação confortadora para nós, a de que a geração nova não será composta apenas por Espíritos eminentemente superiores, mas também pelos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a participar do movimento de regeneração. Assim, não haverá o desaparecimento súbito de uma geração de Espíritos. Vejam, é a nossa chance, mas, para isso, temos que nos comprometer e apoiar ideias progressistas derrubando preconceitos, acomodações, preguiças, etc. Eles nos dizem que as desencarnações coletivas estimulam a partida daqueles Espíritos que praticam o mal pelo prazer de fazer o mal, mas que muitos dos retardatários voltarão exatamente àqueles que se deixam arrastar pelos maus exemplos. não é que nós vemos numa sala de aula quando os baderneiros são retirados? Os outros são influenciados pela mudança de comportamento que se opera no ambiente e passam a se portar bem também. E esses que efetivamente partem serão substituídos por Espíritos melhores voltados à justiça, à paz, à fraternidade. Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda no capítulo 27 últimos e primeiros nos diz que o trabalhador comprometido com a regeneração vivenciará e divulgará as mensagens do Evangelho preparando o planeta para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade. No entanto, muitos são os motivos alegados para não seguirmos o caminho apontado por Jesus. Os preguiçosos ou desocupados se recusam. Os muito ocupados também se recusam, não tem tempo. Os orgulhosos se recusam. Assim como os humildes, não, isto é muito grande para mim. Os incultos ou ignorantes se recusam, mas os cultos ou sábios também, como os fracos e os fortes, os felizes e os infelizes, os moços e os velhos, os interesseiros, os não persistentes, cada um com as suas próprias alegações. e há também, finalmente, os que aceitam o evangelho e até desempenham altas funções em seu nome, mas que se omitem de praticá-lo, como se apenas a fé bastasse, sem a obra correspondente. É por isso que tantos são os chamados e tão poucos os escolhidos. Não é Deus que é exigente demais, somos nós que temos má vontade em aceitar a sua lei, apesar de ela ser leve e suave e não nos cobrar mais do que simplesmente o aprendizado do amor verdadeiro. Então, nós vimos até aqui a situação de todos os encarnados na atualidade com relação ao planejamento reencarnatório, sejam espíritas ou não. Vimos a situação atual dos espíritas na condição de trabalhadores da última hora. Vimos também que a pandemia faz parte do movimento de regeneração dos espíritos que habitam o planeta. Vamos falar, então, agora, sobre a nossa saúde mental nesses tempos conflagrados. como manter a saúde mental em tempos de pandemia, quando ainda permanecemos em relativo isolamento social e com a crise econômica que levará, segundo informações recentes de organismos internacionais, perto de 10 anos para ser superada. Aqui cabem algumas considerações sobre saúde e doença na visão espírita. Várias obras de André Luiz são riquíssimas sobre esse tema, como os mensageiros, libertação, missionários da luz. Em Os Mensageiros, no capítulo 40, Aniceto mostra para os companheiros, dentre os quais André Luiz, manchas escuras observadas nas vias públicas que nada mais eram do que colônias de bactérias formadas por matéria mental inferior expelida por certo tipo de pessoas. Aniceto explica que a matéria mental inferior tem vida própria, que são larvas mentais. Quer dizer, existem bactérias destruidoras da vida física e também bactérias que ameaçam o equilíbrio mental. Então, vejam, é deste modo que as nossas produções mentais inferiores atuam sobre o fluido cósmico universal e imantam o planeta. Mas lembremos que se as nossas produções mentais inferiores fazem isso, as superiores também o fazem. A nossa responsabilidade é com o tipo de matéria mental que produzimos. No capítulo 20 do livro Desperte, Seja Feliz, intitulado o Médico Interno, Joana de Angelis nos diz Há no corpo humano um médico às ordens da mente que o Espírito encarnado comanda. Explica-nos que o nosso organismo físico é comandado pelo Espírito através do cérebro e que se o indivíduo tem disposições otimistas e amorosas, essas geram energias refazedoras. Mas que se há propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas danosas são elaboradas produzindo inúmeros males no nosso corpo físico também. Lembremos que a doença é um sintoma da desarmonia do Espírito e sua finalidade por sua vez é a cura da alma. Esta a visão espírita da doença. Então, vejamos, nós, espíritas, acreditamos na elevação dos espíritos, acreditamos na reencarnação, compreendemos que a doença tem por finalidade a cura do espírito e que todas as nossas dificuldades de hoje são consequência de nossos próprios erros ou que são provas que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Compreendemos ainda que o nosso futuro será de acordo com nossas escolhas atuais. Também é importante acrescentar que manter o equilíbrio emocional não significa estar sempre bem. Raiva, medo, desespero podem nos acometer, são sentimentos plenamente humanos, mas não devemos permanecer neles. Desequilíbrio é se manter em padrões de sofrimento sem conseguir voltar à normalidade. Uma providência fundamental é nos adaptarmos à realidade e aprender com isso a ressignificar a nossa vida, mudar a ótica, a maneira como percebemos a vida. O que serve para o presente, para o momento atual, como para acontecimentos passados, ressignificando fatos ocorridos conosco, ações, atitudes nossas, mas especialmente para o futuro, porque este ainda está à nossa frente e nós podemos mudar o nosso comportamento que foi equivocado até o momento. Um fracasso, por exemplo, pode ser visto como uma lição, um aprendizado, uma experiência. aproveitemos ainda para perceber que a pandemia não é pessoal. Justamente no ano que eu ia me casar ou que eu ia me formar, vamos desenvolver a nossa noção de empatia, de solidariedade, percebendo que este é um fenômeno global. Mas e como lidar com a morte de alguém querido e de tantas mortes em tão pouco espaço espaço de tempo por uma única causa, no Brasil nós já nos aproximamos de 600 mil mortes e no mundo mais de 4 milhões em números oficiais, mas que pode superar os 10 milhões. Há uma desconstrução emocional que é esperada, mas que deve ser temporária. Devemos lembrar que o dia da despedida foi apenas um dia na trajetória com aquele que desencarnou. É importante ainda recordar os dias felizes e, principalmente, saber que teremos novamente oportunidades de corrigir o que podíamos ter feito melhor. Observemos aqueles ao nosso redor vendo-se há mudanças de comportamento. Vamos cuidar não só da nossa dor, do nosso desequilíbrio, mas também do outro. Estamos atentos à política, ao WhatsApp, às notícias sobre a pandemia e deixamos de olhar para quem está perto. vamos sair mais fortalecidos se nos auxiliarmos. Observemos a nós mesmos, respeitando os próprios sinais de esgotamento mental e físico, temos que pedir ajuda se for necessário. Outra grande lição ainda é de que a vida sempre nos surpreende e nos obriga a lidar com coisas inesperadas. Que lição devemos tirar disso? a de que o mais importante de tudo é o modo como respondemos ao que nos acontece. Como eu lido comigo e com os outros? Como eu lido com Deus? É o momento de renovarmos a nossa fé, a nossa crença na providência divina, de colocar em prática os verdadeiros valores cristãos tão bem transmitidos pela doutrina espírita. eu tenho que estar em dia comigo mesmo, afinal, a conta pode chegar a qualquer hora. Nós não temos absolutamente controle algum sobre o que vem do mundo exterior, mas nós temos que estar em dia conosco. Não devemos recomeçar do mesmo modo como fazíamos antes da pandemia. o mundo está em transformação para melhor, não fiquemos para trás. Façamos parte da geração nova rumo a um planeta de regeneração e de maior felicidade. E de modo bem objetivo, a doutrina espírita nos proporciona recursos internos para o enfrentamento da realidade. a prece que nos liga ao Criador e Inteligência Suprema, o pensamento e a vontade corretamente direcionados, a busca do conhecimento, a prática do bem, a reforma íntima. Assim como também a doutrina nos oferece recursos externos como o passe, a água fluidificada, o apoio familiar, o evangelho no lar, as palestras e aulas atualmente na internet e já reiniciando as reuniões público-doutrinárias e as reuniões de desobsessão também. Assim, é fundamental para a manutenção da nossa saúde mental que nos conectemos verdadeiramente com nossa fé e com nossas crenças e agradeçamos pela vida, pelos nossos familiares, por ter um lar, um agasalho, uma coberta nas noites de frio. Agradecemos por ter um alimento, pelo nosso corpo, pela nossa saúde e até pela doença que nos purifica a alma. Agradeçamos também pelo nosso trabalho, pela natureza que nos cerca, pelos nossos bichinhos de estimação e reconheçamos que, apesar das dificuldades que enfrentamos, nós somos felizes se nos compararmos com tantos irmãos que passam por tão graves dificuldades. vibremos, pois, no amor e na fé em Deus, orando e agindo com acerto e, desse modo, estimulando o nosso médico interior a preservar a nossa saúde para bem atendermos os elevados objetivos da atual reencarnação. Fiquemos todos na luz e na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja.